Eu não consigo enxergar, mano. Que porra é essa, velho? Você tá vendo? Cara, tá se mexendo muito. Tem umas apagando, umas andando. Teve uma que saiu do lado do prédio, tá ligado? Tá invadido, Zé. Não olha, Zé. Falando sério, parecia estrela, mas não é estrela. Dá pra ver. Olha, tem uma ali que tá muito... A câmera não pega, velho. Tá vendo aquela última ali, ó? Tô vendo, mano. Ela tá muito rápida, tá ligado? Pô, é essa aí. Caralho, eu queria uma câmera melhor agora, né? Uma das parou, algumas pararam. Parece uns 40 balões, mano. Olha, elas estão completamente... E olha isso, montar os homens pra cima ou pra baixo. Olha.